Fala, Techers! Hoje eu quero apresentar para vocês, com o cachorro latindo, duas soluções para a criação de guia ou de tour guiado em apps móveis e até em aplicações web. Esses guias, esses tours guiados, são aqueles bloquinhos onde você coloca um texto explicando o que cada coisa na tela faz e o usuário vai clicando em avançar até ele entender tudo de um jeito muito fácil. É uma forma de você ter uma documentação interativa, por isso eu achei legal trazer aqui hoje. O primeiro script é o Intro JS, ele é antiguinho, tem uns dois anos que não é atualizado, mas ainda funciona bem legal e tem alguns recursos ali que são interessantes. O outro é o Shepard JS, esse sim é novo, tem commit de dois, três dias atrás. Os dois scripts são de código aberto e você pode usar aí na sua aplicação que já está em produção ou naquela que você está desenvolvendo agora. Com certeza, é uma forma do seu usuário entender como tudo na sua app funciona, sem precisar recorrer a uma documentação extensa que muitas vezes só confunde a cabeça dele e não ajuda em nada. Esse é o Intro JS que vai criar ali o seu tour guiado, o seu passo a passo, o seu guia passo a passo de tudo que tem na tela para o usuário entender como funciona. Como eu falei, faz um tempinho que o Intro JS não é atualizado, mas ele tem um monte de coisas legais e mesmo se você não quiser trabalhar com ele, pode entender como foi feito e até mesmo criar o seu próprio tour aí do zero. Então ele parou na versão 2.9.3, ele tem aqui toda a documentação de como você pode utilizar, de como você pode trabalhar com ele. E tem também um site onde tem uma demo em tempo real, uma demonstração dele funcionando. E olha só que legal, então você cria áreas dentro da sua página onde você quer que o usuário entenda para que serve aquele ponto. Ele vai lá e lê, ah, aqui é o título e tal, beleza. Ah, aqui já é um outro texto que eu também posso mexer e assim você vai avançando. E assim você pode mostrar para o usuário o que cada um desses locais na sua página faz. E isso é bem legal, porque é uma documentação interativa. Daí no final, quando ele não quiser mais, ele pode simplesmente encerrar e depois você pode deixar no menu para ele reiniciar da onde ele parou. Lógico que aqui ele volta para o início, mas você pode deixar isso ativado, né, esse recurso de voltar na onde ele parou, facilmente, porque isso também faz parte do script. É bem legal, porque ele avança, ele volta e com isso ele entende o que tem que fazer na tela para resolver um problema que ele está tendo ou até mesmo para fazer aquilo que ele quer. E como ele é de código aberto, você pode baixar todos os arquivos e até atualizar e deixar do jeito que você quiser. É uma forma de você usar o Intro JS e até ajudar a comunidade mostrando ou criando novas funcionalidades. Agora chegamos ao Shepard JS com a nossa ovelhinha aqui, bonitinha, que também vai criar um tour guiado, um passo a passo de como usar a aplicação que você está desenvolvendo. Lógico que é um passo a passo para o seu usuário, não para você, né? É uma ovelhinha que vai ali, ó, dizendo, ó, aqui você clica e faz tal coisa, aqui você clica e faz outra coisa. E é uma biblioteca super completa. Você tem como personalizar, você tem como rodar ela nos principais navegadores e, mais uma vez, tem uma documentação completinha de como utilizar. E a demonstração, você também tem uma ideia de como ela é interessante, porque, ó, você consegue fazer um box maior. Isso aqui tudo é CSS, então você consegue deixar esse box menor, consegue deixar esse box maior, consegue deixar ele redondo, consegue fazer o que você achar legal para deixar ele o mais próximo do layout da sua aplicação. E, mais uma vez, ele consegue avançar, né? Então você avança ali no guia para entender a documentação ou como cada coisa funciona. Você consegue voltar e também consegue, ó, sair. E a mesma coisa, você pode habilitar para quando ele sair, ficar aqui um linkzinho, um botãozinho, para ele retornar de onde ele parou ou, então, reiniciar todo o guia, toda a documentação ali que ele tem. E o legal é que ele utiliza outras bibliotecas JS para fazer toda essa parte do guia, toda essa parte da documentação interativa. E o tour aqui é desse jeito que vocês estão vendo. O usuário vai indo até chegar no final e, lá no final, ele simplesmente encerra e começa a usar a sua aplicação. Então é isso, Techers. Vídeo super rápido, vídeo super simples, mas com duas dicas muito interessantes para que você possa deixar a sua aplicação muito mais fácil e interativa para o seu usuário. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri